Lembra aquela história de que Super Mario Bros só fez sucesso porque a Nintendo não deixou a Illumination fazer o filme do jeito que ela queria? Pois é, tem mais. Depois do evento eu te conto. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E mais uma vez eu peço a você, seja membro desse canal. Os membros desse canal vão para o grupo WhatsApp. Eles concorrem ao Cavaleiro de Ouro, que vai ser seu. Então concorrem também a sorteios semanais de quadrinhos aqui no canal. E finalmente você vira meu amigo nas redes sociais. Vamos falar de Super Mario Bros. E uma entrevista de nada mais, nada menos do que Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario Bros. Ele diz que está surpreso com o sucesso do filme. Que apesar das críticas negativas, da crítica especializada, foi abraçado e protegido pelos fãs. Super Mario Bros. o filme pode chegar a um bilhão de dólares na semana que vem. É surpreendente. E Shigeru Miyamoto se diz também surpreso com essa situação. E ele acha que, depois que a crítica falou mal, muita gente ficou curiosa. Para saber se era ruim mesmo e para tirar suas próprias conclusões. E não é só isso que ele falou. Ele disse mais. Ele disse que o filme, que ainda não estreou no Japão até hoje. Até hoje, Super Mario Bros. ainda não estreou no Japão. Sabe o que ele falou? Que tem um roteiro feito pela Nintendo para o filme. E que o filme que será lançado no Japão vai ser exclusivo para o mercado japonês, cara. Vai ter todas aquelas coisas extremas da animação japonesa no filme de Super Mario. E vai ser lançado no Japão. Além do Japão, alguns cinemas específicos nos Estados Unidos também vão exibir. Não há informações sobre o filme passar no Brasil ainda. Mas de algum jeito ou de outro, ele acaba caindo aqui. Essa história é tão louca, tão louca. Mas ela não é nova. Porque os próprios jogos do Super Mario têm esse histórico. Super Mario Bros. 2, a continuação do grande sucesso que foi o primeiro jogo. Foi criado pela Nintendo e lançado no Japão. Mas o jogo foi considerado muito, muito difícil. Era o Super Mario 1 triplicando a dificuldade. Era impossível. E a Nintendo da América, Nintendo dos Estados Unidos, imaginou que o público americano ia ficar frustrado com o jogo. Porque a dificuldade era tão imensa. Daí eles tiveram uma ideia que foi pegar um outro jogo qualquer, aleatório. Trocar o personagem principal, os personagens principais, pelo quarteto das franquias Mario Bros. Que é o Mario, Luigi, Toad e a princesa. Toadstool na época. Não se chamava Peach, hein? E assim, Super Mario Bros. 2, nos Estados Unidos, era um jogo completamente diferente. Dos Estados Unidos. E completamente diferente do anterior. E a surpresa foi que quando lançaram o Mario 3, ele era mais parecido com o 1 do que com o 2. Então deixou muita gente confusa. Eu nunca entendi bem o que aconteceu na época. Mas depois a gente ficou sabendo que foi uma adaptação para o mercado americano da franquia Mario Bros. E a mesma coisa agora a Nintendo, Shigeru Miyamoto, vai apresentar para o público japonês. Uma animação, filme, Super Mario Bros. Feito diretamente e exclusivamente para o público japonês. E eu fico imaginando que doideira, que loucura vai ficar essa animação. E perguntando se vai ser tão bem sucedida nas braterias como foi a versão americana. Mas voltado para o público ocidental e com muito sucesso. E isso explicaria, por isso que Super Mario Bros. do Japão vai ser lançado apenas no dia 28 de abril. Quase um mês depois da estreia mundial. Por que está demorando para sair o Japão? Que seria um mercado promissor para o filme. Porque, amigo, eles estão refazendo todo o filme. Cenários diferentes, diálogos diferentes, vozes diferentes. Vão mudar tudo para fazer aquele Super Mario Bros. Que a Nintendo tinha em mente desde o início. Vamos fazer do nosso jeito. É o Super Mario Bros. 2. O impossível. O desafio final. E que não tem nada a ver com essa versão americanizada que vocês empurraram para a gente. Aí você vê que, na verdade, o negócio foi o oposto, né? A Nintendo exigiu que algumas coisas fossem seguidas. Mas também abriu mão de muita coisa para a Illumination Universal. Para deixar a animação mais palatável. Para deixar a animação mais fácil para o público internacional, para o público ocidental. E foi uma decisão boa. Porque eles conseguiram achar aquele tão procurado equilíbrio entre a narrativa oriental e ocidental. Conseguiram encontrar o jeito de funcionar. Agora é só copiar. É só copiar com todos os personagens disponíveis da Nintendo. E curiosa essa ideia. De no Japão, nos cinemas, o público japonês vai vir o Mario japonês. Não tem dessa de... Não. Feito para a nossa gente. Com a nossa cara. É doideira. Doideira. Eu nunca vi isso. Primeira vez. E pode ser, quem sabe, até uma nova... Uma nova tendência agora do cinema. Você fazer versões diferentes da mesma animação para países diferentes. Alguma coisa já foi feita, né? Lembra dos Utopia? Que tinham apresentadores de jornal diferentes dependendo do país e tal. Agora eles chegaram no extremo. O filme vai ser diferente para outro público. É interessante porque a gente tem no anedotário, nas histórias que contam sobre o Super Mario Bros. O filme, essa da Illumination tem um roteiro, querer levar o filme para um lado e o pessoal do Nintendo forçar a barra para não ir para aquele lado. Não, vamos fazer desse jeito. Queremos do nosso jeito. E teve uma queda de braço entre a Universal e a Nintendo sobre o que seria feito. E a Nintendo ganhou a queda de braço. E agora você imagina que, apesar disso tudo, ainda queria mais a Nintendo, ainda queria deixar o filme ainda mais diferente do clichêzão, do padrão da animação ocidental. O que é muito curioso e vale a pena a gente trazer esse assunto aqui para discutir. O criador do Mario ainda disse que, mesmo se o roteiro estiver em inglês, muita gente não vai entender do que se trata, porque é um roteiro tão japonês, mas tão japonês, que mesmo ele sendo escrito em inglês, não dá para entender nada. E você? O que você acha? Será que você vai gostar da versão 100% nipônica de Super Mario Bros. O filme, afinal de contas, foi lá? Será que Mario e Luigi, no lugar do Brooklyn, estarão em Kyoto? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.